Música Pois é meus amigos, cá estamos nós Duas tanareias, uma KTM, uma GE750 E vamos ali a zona de Fafo Fazer um offroadzinho Ok, suave espero eu E espero que não chova, que o tempo está a meiaça a chuva Ok Temos aqui estimado quase 60 km de offroad Eu diria que não vai acontecer Porque já vai ficar a noite Diria eu, portanto A probabilidade é muito baixa de conseguirmos fazer O percurso completo, mas conseguimos fazer O percurso que tem várias Saídas para a estrada, pelo caminho Portanto, logo que se consiga Fazer uma boa parte dele Uns 40 km de cima, já fica Já ficamos contentes E é assim, ou seja, eu ia ligar a moto Mas a malta ainda está aqui na conversa Deixem lá a conversa Pá, cliquei um bocado a noite Já há 5 horas e não quero estar na terra Vamos lá E é assim, vou desligar, digo lá perto do triântano Até já E aí meus amigos, andámos aqui meios perdidos A procurar aqui de um ponto de entrada Ok, tivemos aí um estresse E com o GPX, nem percebi bem O que é que aconteceu De qualquer... De qualquer forma Aqui o meu amigo Clemente já está com a pica toda Ele só quer andar de brita Ele só quer andar de brita Já sabes Vamos lá Tudo bem, é suposto que os trilhos serem simples Espero que sim Vamos indo Opa, vamos indo e vamos vendo O meu colega construiu aqui um traque Vamos lá ver como é que vai ser E se é ou não Tranquilo O meu amigo Clemente Oh, já está Sou queijo da gaspa Ele só quer andar de brita É eu que lamento E na sua grande máquina KTM 890 Adventure E eu adoro isto Mas gosto de fazer Olha o meu ritmo bem tranquilinho Vamos lá então Outra coisa que está a chatear Opa, é o tempo Porque entretanto já teve aqui umas pingas grossas Estive quase, quase para desligar a câmera Ou seja, quando digo desligar Estive a tirá-la do capacete E guardá-la, não é? Em algum lado Portanto É pá, por aí Porque lá sabem E como estou aqui com o Miriamod Com o microfone ligado É pá, não dá para Não pode apanhar a chuva Enquanto for só umas pinguitas Na boa A partir daí Se eu vi começa mesmo a chover Chover Olha, agora neste momento Estou a começar a sentir Com que caralho Se for isso Vou ter mesmo que desligar Porque pá, não dá hipótese Não posso Não posso Não posso dar cabo de uma câmera De 600 euros, não é? Opa, vamos lá Nem me reparei Nem reparei Que em quarta Por aqui fora, não é? Vamos lá Ó, que caralho E aí Está mesmo a começar a chover Que chate isso, pá Queria gravar o Manu não vou Par-te do percurso Bem, vamos ver Vamos ver se Se não passa muito disto Vamos lá E com caralho É que está mesmo É que está mesmo A começar a cair Pô Que azar Mesmo quando chegamos Aqui ao início Do trilho Pô Que chatez Opa Ele foi Mas bem, outro colega Estou a ir aqui mais devagarinho Para ter a certeza Que é o que é que estamos a vir por aqui Entretanto, bem Vou ter mesmo que parar Vou ter que tirar a câmera Está a começar a chover demais Ui, mas agora bom Ui, que chatez É que temos aqui à frente Oh, com caralho E aí, com caralho Isto tem grande inclinação Não há só deixar Descair devagarinho Ok, ok A moto consegue controlar Controlar bem em primeira A aceleração Da descida Não deixa ganhar a velocidade Acho que ele ficou intimidado Com a descida, men Olha, vou ter que parar Para tirar a câmera Está a chover demais Pois é, amigos Tivemos aqui uma paragenzinha Para relaxar Que o meu colega Ou seja, eu tive que tirar a câmera Porque não parava de chover E agora que parámos aqui E parou de chover Eu tornei a ligar a câmera Vai, entretanto, o trajeto É assim, na realidade Nunca tínhamos passado Nunca tínhamos passado aqui E aquela parte Era um bocadito mais dura Do que o que estávamos a contar Não está filmado Mas, bando Um dos meus colegas Sim, ele não caiu Mas ficou com a moto atolada Tivemos que deitar a moto Lentamente Tipo, não estragou nada Deixámos-la tocar no chão E arrastámos um bocadinho Só para termos forma de atirar de lá Ok, mas não houve Felizmente para já Não houve quedas Nem nada que se pareça Mas o piso ali Estava pior Do que o que estávamos a contar E agora vamos lá continuar A gravar aqui um bocado de trajeto Até porque nós vamos fazer Muito menos Do que o que estava previsto Já são 4h20 E basicamente começámos agora E ainda faltam quase 40 ou 50km Nunca na vida Daqui a bocado está à noite Vamos fazer um bocado de trajeto E depois Numa saída de estrada Vamos à nossa vida Mas esta zona aqui já está melhor A zona ali atrás Estava-me a pouco preocupado Porque eu estava a achar aquilo Bem durinho mesmo Atenção Estamos a entrar agora em zonas de Mais gravilha Esta zona tem muita gravidade A moto foge muito Tem que ser com cuidado E aí E aí E aí E aí E aí E eles conseguiam ficar para trás, eu fui para trás, agora vamos apanhar o mesmo Agora vamos apanhar o mesmo no sítio Está bem, sim sim Agora vamos lá Daqui a volta, sabe? Sim sim, e eu a pensar que estava a gravar e dizer que o óleo tinha altamente, que pinta e o caraco Olho para a câmara, não está a gravar, tinha o posto a gravar, estás a ver? Olha bem, 4h54, já disse aos meus colegas, a próxima zona de asfalto para mim está feito Ah! Sim sim Isso Opa, um gajo esquece que tem aqui uns, uns fossuzitos, vamos lá, nada de especial Ok, vamos lá ver aqui, por aqui está-se bem Opa, opa A minha preocupação é que a malta está meio perdida, é só isso Um gajo se começa a meter aí, mais no meio do monte, daqui a meia horinha está à noite E torna-se complicado Tarde o sítio onde eles estão a meter Que raio de sítio estranho é que eles foram arranjar agora? Oh, que caraças Ei, isto já tem mesmo fosso aqui Ok, ok Vai ter a estrada, ok, menos mal Estava a ver que raio de sítio manhoso era aquele, com caraças Vamos ver se não tem carros, se não, não há para ir Ora bem, viemos dar exatamente ao mesmo sítio da Abocado Agora eu acho que eles querem ir aqui para a direita, pois Abocado fomos para a esquerda, agora a cena dele é ir para a direita, está bem, vamos lá ver Hum, não me agrada este sítio, hum? Ok, vamos lá a ver Opa, vamos lá Hum, o que é que hoje estamos a meter onde não devíamos? Não me está a agradar Não me parece fácil isso Isto parece manhoso para caralho, não é? Mas tem que ver Estou com um bocado de receio disto Não sei o que é que venho a seguir, estamos a arriscar É que mais 20 minutos estamos sem luz, mano É isso que me preocupa Ora bem, vamos lá, já começa a ser Bem mais do que eu me sinto confortável Mas vamos lá ver Acho que já Quebrei a minha regra de sair do monte Às 5 Já estou a arriscar demais para o meu gosto Vamos lá, amigos Vamos lá Vamos lá E que caralho, isto é, cada vez a ficar pior Oh, que caralho Caralho, quem era aqui, ando, opa Opa, vamos lá Uou Vira em cima, está na primeira Mas tem em primeira, tem muita força Mas tem que ver Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí E aí É o ferrado nenhum Agora já chega 5 e 14 Solta-se mesmo a começar a pôr Esqueçam lá isso Meus amigos E aí Espero que tenham curtido Não se esqueçam Deixem-se que ainda like Façam subscribe Fiquem bem que até a próxima E fui E aí Ah agora fazer as vocês Eu agora já não faço o resto Mas isto Mas eu não curti Que achei muito fácil Eu acho isto que é muito para meninos Eu não estou a curtir a vossa atitude Pensei que ia andar com homens Pensei que ia andar com homens Pensei que tinha sal Que caralho Pois Só uns riegos Só umas descidas Quase verticais E eu pensei Não isto não é para mim Isto é para meninos Pai Um homem Eu não te pensei Sacar uma cabalada E passar por vocês Não o fiz Pai Não me esqueça de intimidar Percebem como é que é Não foi bem Foi mesmo Softzinho Estou naquela altura E eu penso Agora que eu vou morrer Estas alturas foram no mesmo soft É verdade É verdade É verdade Um gajo não cai Não acontece nada Mesmo assim Mas a boa altura É assim Depois da pessoa saber O que nos espera É uma coisa Esta coisa É estás a andar E não fazes ideia O que é que está a seguir Estás a perceber Falar contigo E o André já me vai fazer a cabeça Foi logo Aquela merda Ah pois não E o problema não era a descida Era o fosso que tinha Quando era escorrega a roda ali Ah pois Não sei o que Oh comente bem Ah pois foi Mas sabes que Eu fiquei mais descansado Claro Quando vi o carro a passar A pensei Ok Isto não deve ser tão mal Quanto isso Se passa aqui um carro Foi exatamente Que eu disse Ah está ali um carro Ah pois Siga Não foi top Foi top Apesar de ter as alturas Que não me coube Um feijãozinho Ecco mas O que é que fiz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma